Bem, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog no Estadio de Rúhos. Muito sinceramente eu ponderei não pôr este vlog, porque destruiu-me completamente o final do jogo de ontem. Mas depois eu vi as imagens que gravei e pensei que era bem justo não vos passar essas imagens, não vos mostrar toda a chama benfiquista, todo o amor que se viu ao longo daquela tarde. Eu antes de vos mostrar todas essas imagens e todos os clipes que gravei, quero só mesmo falar um bocadinho com vocês para vos dizer uma pequena coisa. Para todos os benfiquistas que eu ontem vi a chorar no Estadio de Rúhos, em que um deles fui eu porque foram muitas emoções quase impossíveis de guardar e de não deixar passar para o exterior. Para todos os benfiquistas que eu vi a chorar e que eu vi desesperados, que vi praticamente perdidos sem saber o que fazer depois do golo do Herrera, não se esqueçam de 2013 em que passámos muito mal, em que perdemos tudo, seja com o golo do Kelvin, seja com o golo do Ivanovic, seja na Taça Portugal contra o Guimarães. E depois não se esqueçam do que vivemos 4 anos seguidos, logo a seguir é isso. Às vezes é preciso passar por algum ponto negativo para depois valer ainda mais a pena no final, não se esqueçam disso. E claro que depois do resultado de ontem vai ser muito, muito, muito difícil sermos penta, mas não há que desistir. E mesmo que não consigamos ser penta, nós vamos estar cá para o ano, e para o outro ano a seguir, e para o outro ano, e para o outro ano, todos os anos, nós vamos estar aqui para ir ao Marquês, para festejar todos juntos no fim, para ser campeões novamente, mesmo que não consigamos ser agora penta. Para o ano temos cá, podem contar connosco à mesma, a gente vai estar cá para o ano mesmo, mesmo que não consiga ser penta, que eu ainda acredito, porque enquanto matematicamente for possível, por que não? e para todos os adeptos do 2º maior clube de Portugal, que é o anti-Benfica. Eu sei que vocês veem muito para aqui, e veem para este vídeo de certeza, insultar ou gozar com o resultado de ontem. Não se esqueçam que vocês é que não são Benfica, não são vocês que sentem Benfica. E isso sim, vocês não sentem Benfica, é motivo de ter pena. E quem não for Benfica pode me achar estúpido, mas quem é vai perceber, porque se Benfica é ó, não dá para explicar, e quem é Benfica sabe disso. O último clipe que eu gravei do vlog foi para aí ao minuto 70 ou minuto 80, porque depois acho que estava completamente destruído, demasiado destruído para conseguir sequer gravar o golo do Porto, ou os festejos do Porto, ou o fim do jogo, e nem me lembrei da câmera sequer. Mas ainda assim, espero que gostem do vlog. Não se esqueçam que nós continuamos esta caminhada rumo ao Penta, e mesmo que não dê, ou ainda temos que ir outra vez, e porra também, porra também, já vos disse isso, porque nós somos Benfica. Espero que gostem, e um abraço, de um atual tetracampeão. Ficaram. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É assim, antes de começar, eu quero vos pedir desculpa pela minha voz, mas neste fim de semana do clássico, eu tive um fim de semana da faculdade fora de Lisboa, e a minha voz passou um bocado mal com esse fim de semana. Antes de começar, eu só quero dizer uma à parte. É assim, pessoal, eu sei que tenho subscritores do Porto também. De certeza absoluta que se vão ouvir imensos insusos, imensas asneiras, neste vlog, para com vocês, portistas, que estão a ver isto. É assim, é tal e qual que eu me disse no início da Disstrack, neste mundo distantes, fora dele, amigos comedantes, como é óbvio, curto imenso de vocês, sejam benfiquistas, sejam portistas, vocês são todos da família 17-16, e isso é que importa. E agora é o seguinte, vamos ao vlog, pessoal, vamos a isto, vamos ao penda. Roll the clip. Ó pessoal, vocês estão entendendo, só que nós tiramos do carro, andámos o quê? Um minuto, dois minutos no máximo, começámos logo a ouvir, boé canticos, boé petardes, ó pessoal, o pessoal está tudo louco. Isto é rumo à venda, vamos com tudo. Vai, fica, vai, fica, vai, fica, vai, fica! Boa орdon do barromo, bota, super fisco, vai, fica, vai, fica, vai, fica, vai, fica, vai. É o urbano, é o urbano! Arrête! 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 Música 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 Música